Se você é louco por doce, vai adorar essa receita. Mousse de chocolate pra comer sem culpa. Concentra! Pra começar, eu vou derreter o Chocolift. Pra essa receita, eu vou usar um Chocolift e meio e a outra metade eu vou utilizar pra ralar no final da receita. Depois de derreter o Chocolift, eu vou colocar 100g de iogurte grego natural. Um scoop de Beef Protein. O Beef Protein é uma ótima opção pra quem é alérgico à proteína do leite ou intolerante à lactose. E por último, uma colher de sopa de Xilitol. Xilitol é um adoçante natural e ele adoça na mesma proporção que o açúcar. E ele pode ser consumido por diabéticos e crianças. E agora... Chegou a hora! É só misturar tudo até obter uma consistência homogênea. Tá pronto! Agora é só colocar na taça e deixar na geladeira por 2 horas. Então tá aqui o melhor mousse de chocolate que você vai comer na vida. Se você fizer essa receita, não esquece de marcar a Essential. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!